Um casal foi alvo de uma tentativa de assalto no bairro Promorá, zona sul de Teresina. Dois caras armados em uma motocicleta abordaram o casal e acabaram disparando em direção a uma das vítimas. Meu Deus! Não basta assaltar, tem que barbarizar o negócio, hein? Ao vivo, o repórter Chico Filho traz mais detalhes. Chico Filho, boa tarde, meu amigo. Tá com você. Ok, Beto, muito boa tarde. Boa tarde para você que está em casa, acompanhando o Balanço Geral desta quarta-feira. Beto, o caso aconteceu na Vila Carolina, que fica na região do Grande Promorá, na zona sul da capital Teresina. Câmeras de segurança da rua, inclusive, flagraram toda a ação dos criminosos, momento em que o casal saía de casa no veículo, quando os dois suspeitos se aproximaram em uma motocicleta. O estranho, Beto e amigo telespectador, é que os criminosos já chegaram praticamente atirando contra o vidro do veículo que estava quase de saída. A informação é que o homem que dirigiu o carro, ele, inclusive, chegou a ser atingido por alguns dos disparos e foi dirigindo o mesmo ferido para o Hospital de Urgência de Teresina. Sobre este assunto, a gente conversa ao vivo agora com o capitão Gerson Santana, que é o comandante da equipe Força Tática, aqui do 22º Batalhão de Polícia Militar, que fica no Grande Promorá. Comandante, muito boa tarde. A polícia já tem informações desta ação criminosa. Se de fato seria uma intenção de assaltar o casal ou se se trata de uma outra situação. Boa tarde. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Beto. Uma satisfação mais uma vez participar do seu programa, Beto. Nós recebemos uma informação através de um cidadão que chegou até o quartel ontem, por volta das 20h, 30h, que o seu cunhado tinha sido alvejado ali na Vila Carolina. Na viatura, de imediato, chegou lá até o local e foi constatado que ele foi... Dois elementos chegaram numa motocicleta, não anunciaram nenhum tipo de assalto, o vídeo mostra. Eles chegaram, já chegaram atirando, a descer da moto, vários disparos, onde um disparo atingiu o pescoço da vítima, as costas e o braço. E, de imediato, a vítima saiu no veículo e foi direto ao golpeio. Ela mesmo prestou seu próprio socorro, mesmo baleada. Já se tem informações, comandante, em relação aos suspeitos? Já foram identificados, localizados, presos? É a informação que temos que um dos elementos é o que pratica assalto nessa resgandeza. Apenas um foi identificado. Nós vamos repassar para a Polícia Civil. Mas, de imediato, a vítima se encontra no HUT, em cirurgia, mas não veio a optar. No caso, não foi um homicídio. Foi uma tentativa de homicídio. Agora, a população pode também colaborar com o trabalho da polícia? Se alguém tiver alguma informação em relação a esses dois criminosos, qual a via de contato que a população pode fazer aqui com o 22º? Perfeitamente. Pode chegar até o 22º Batalhão, procurar o policial aqui da guarda, passar as informações. Com certeza vai repassar ao comandante, que vai passar para as companhias, para as viaturas, que a gente possa localizar esses elementos. Com total sigilo, nós precisamos nos preocupar na questão de identificação. Apenas passe a informação para a gente, que a gente, com certeza, vai tomar as providências. Comandante, o momento que a nossa equipe chegou aqui na base do 22º Batalhão, a gente conseguiu perceber os policiais sempre comentando entre si em relação às características desses elementos, desses suspeitos. Então, a gente observa que a equipe aqui do Batalhão da área está, inclusive, empenhada e focada em localizar esses suspeitos. Perfeitamente. Hoje pela manhã tivemos a reunião com o comandante, com todas as viaturas, para se empenhar de maneira que a gente possa efetuar a prisão desses dois elementos. Onde um já foi identificado, nós estamos em diligência, para que a gente possa localizar e, com certeza, localizando ele, a gente vai localizar o outro elemento. Ok. Muito obrigado ao capitão Gerson Santana, que é o comandante da equipe Força Tática aqui do 22º Batalhão de Polícia Militar. Beto e amigo telespectador, como falamos ao vivo aqui com o capitão, a equipe inteira aqui do 22º Batalhão da Força Tática, os policiais estão naquele foco de localizar esses suspeitos e, assim, fazendo a prisão dos mesmos, entregando para que fique à disposição da Justiça. Imagens registraram, câmeras registraram o momento da ação criminosa aqui na região do Grande Promorá. A informação que o motorista, como o capitão bem disse, ao vivo, dirigindo o mesmo ferido, ele foi para o Hospital de Urgência de Teresina, onde passou pelo atendimento médico. Mais informações sobre este e outros assuntos, você pode acessar o portal de notícias a 10mais.com e acompanha também, é claro, aqui na programação jornalística da TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral, com você, Beto Rigo. Valeu, Chico. Um abraço aí para o capitão Santana. Estou na guardição aí, todo o pessoal trabalhando aí, lutando para manter a paz, a lei e a ordem. Boa sorte aí na captura desse beliante.